olá tudo beleza ao jd com mais um vídeo pra você e hoje é você que não é inscrito se inscreva no canal dá um joinha ativa o sino em baixo que com o sino ativado você vai ver as notificações para assistir em primeira mão e hoje eu dou um vídeo ensinando a você a como montar um batente ou chama batente outro chama caixa de porta dependendo da região local você está aí aqui no estado de são paulo é batente então vou explicar para você ir passo a passo assistir o vídeo inteirinho aí com a sua batente no esquadro vai ficar chique você conseguir fazer na sua casa para usar aquele dininho esse batente eu não dei vontade então o propósito foi muito bom porque já explico pra você como faz vamos lá então siga-me vou focar mais a câmera aqui perto de mim para ver se você conseguiria melhor vamos lá então que você tem que ter em mão uma trena você tem que ter em mão um esquadro você tem que ter em mão um serrote você tem que ter em mão prega você tem que ter em mão um martelo e um pedaço de madeira velha que você tem na sua obra aí você tem que ter em mão você vai fazer você vai bater uns preguinho logo aqui na cabeça do da parte de cima do batente você vai bater você vai bater uns preguinho aqui em cima do batente aqui ó para poder você trabalhar ali em cima você vai vir passo a passo depois a gente vai bater uns preguinho aqui ó para poder você vai bater uns preguinho aqui ó para poder você vai bater uns preguinho aqui ó para poder você vai bater uns preguinho aqui ó pra poder você vai bater uns preguinho aqui ó para poder para poder ficar também e a fazer a mesma coisa no processo vou tentar focar aqui bem mais ainda né para você ver bem melhor vamos tentar aqui mostrar uma coisa bem explicado bem bonito para você fazer na sua casa aquele montagem de dente ou você tem que focar bem aqui também ó para ficar bem justo não tá bem aqui tá aqui só foi o outro e aí 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 Agora aqui, você vai fazer esquadro, entendeu? Você vai ter que colocar no esquadro aqui, ó. Você vai ter que fechar sempre a parte de lado. Parte de baixo lá, entendeu? Você vai ter que fechar no esquadro aqui, ó. Aqui sim, aqui você vai ter noção do esquadro. Tem que ficar justinho. Fechou aqui no esquadro, o que você vai fazer? Você vai colocar um pedaço de sarrafo que você vai ter na sua obra aí que você não está usando, entendeu? Vai colocar um sarrafo. Sempre o sarrafo assim, ó. Triângulo do lado, entendeu? Forma de triângulo. Cuidar para não dar a unificação patente na frente, né? Sempre botando no esquadro, bem fechadinho, entendeu? Você vem e põe a parte aqui, ó. Mochilha ele, confere de novo o esquadro. Regra seu fórum esquadro um pouco. Você vai puxar de novo o prego aí. Sempre deixar no esquadro. O segredo aqui é o esquadro, entendeu? Pronto. Para a gente fazer essa parte aqui da esquadro, de novo, você vai para o outro lado a mesma coisa. Você pega outra madeirinha, vai fazer o mesmo. Sempre esse esquadro, a parte do esquadro aqui menor, fica na parte menor. E essa maior, fica baixo maior. Viu? Se eu colocar assim, ó, dá certo também, mas o melhor, mais correto é assim. Assista até o final aí, que vai ter outra dica aí mesmo, que você vai... fazer aí e vai dizer que ficou ótimo. Você tá percebendo os quadros aí, ó, mas tem que fechar exato, ó. Ó, fechou, tá vendo? Viu só? Escolado, ó. Tá vendo? Você vem deixar ele dançando aí, ó. Fechou, retinho. Você deixa ele aqui dentro ali, ele fica que tem um cacho da... o batente aí. Vamos só? Fechou o esquadro. Aqui em cima o esquadro é até agora. Vamos esquadro já, ele no meio, pela metragem, né? Esse batente é de 80. Você pode ver aqui, ó, que ele vai dar 80 a parte de dentro. Não chega a ser 80, chega a ser 79,8. 80 centímetros. Um desvio o batente aqui. Então, você vai fazer isso. Você vai meter aqui, vai colocar onde vai pegar os apoios do meio. Vamos lá, então. Vamos partir pra ele. Então, você vai pegar essa coisa aqui no meio. E ele vai ter agora, não era 80? 70,9,8, mais ou menos. Então, você vai abrir aqui, que é pra dar a metragem. Não vai ser fora do esquadro, que ela tá travada já. E aqui, ó, vendo? Exato aqui. Você vai pegar duas, atravessa no meio dele, ele não abrir nem fechar no meio. Esse é o batente. Agora aqui não é mais esquadro, é medida, entendeu? Você vai ficar perguntando qual a distância que eu deixo a metragem desse essa trava do meio. Não, é sério em vidro, mesmo batente, né? E você, coloca ele, não tem medida exata, entendeu? Ó, 79,8, 1,7, mais ou menos. Mesma coisa eu fazia aqui, ó. Agora você vai vir fazer outra aqui, também aí embaixo. Depois você vem encerrando. Vê se... É tudo sobra de madeira velha aqui da obra, entendeu? Precisa você comprar madeira que você tem aí na sua construção, aí. Agora aqui, ó. Aqui você pode deixar mais ou menos uns 20, entendeu? Pra não te empatar muito se você estiver transitando, né? Pra lá, pra cá. Deixa uns 20 aí, ó. e você vai fazer o mesmo. Do mesmo modo que você vai fazer aqui. Você já prega um lado, né? Prega um lado. Agora aqui, ó. Sempre metade. E agora? Prega um lado. Prega um. E agora, vamos conferir o esquadro lá em cima, no batente, é, confere o esquadro lá em cima, vou conferir o esquadro pra você ver Confira o batente, conferir o esquadro Vamos dar pra ver aí, ó, fechou o esquadro retinho Fechou o esquadro retinho E agora, o que eu vou fazer? Você vai serrar essas pontas que estão sobrando, gravando elas Vai serrar as pontas, né? Não serve mais, as pontas aqui Pronto, tá pronto o batente montado É isso aí, isso aí foi mais uma dica do JD, né? Ensinando a você Valeu, até o próximo vídeo E tchau!